E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Nas últimas horas, Brasília esteve mais surrealista do que o habitual. Luiz Paulo Dominguete Pereira, um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, confirmou a CPI da Covid ter representado a Davat, empresa dos Estados Unidos, numa negociação para a venda de 400 milhões de vacinas do laboratório AstraZeneca para o Ministério da Saúde. Ele jantou com o então diretor de logística da pasta, Roberto Dias, foi mordido num pedido de propina, um dólar por dose. Disse ter recusado a oferta testemunhada por um tenente-coronel e um coronel do Exército. Convém repetir. Uma empresa americana alega dispor de grande quantidade da mercadoria mais cobiçada do mundo, vacinas anti-Covid, decide oferecer ao Brasil. Sabe que seria difícil, pois o governo brasileiro relutava em adquirir vacinas da Pfizer, da Johnson & Johnson e do Butantan. Escolhe como seu representante o cabo Dominguete, que nas horas vagas troca a farda pela maleta de mascate de vacinas. Embora a AstraZeneca não opere com intermediários, o diretor de logística do Ministério convida o cabo para jantar e se oferece para ser subornado. Durante o depoimento, Roberto Dias, um infiltrado do Centrão na Saúde, soltou uma nota. Reconheceu que jantou com o cabo. Negou a propina. Nem o governo parece lhe dar crédito, pois já o demitiu. Fez por pressão o que deixou de fazer por opção. Há três meses, quando Bolsonaro foi informado de que o mesmo personagem fizera pressão para liberar pagamento antecipado de 45 milhões de dólares por um primeiro lote da vacina indiana Covaxin, que jamais foi entregue. O cabo Dominguete fez soar na CPI um áudio com a voz do deputado Luiz Miranda. Insinuou que esse deputado negociava vacinas com a empresa americana da VAT enquanto denunciava a Covaxin a Bolsonaro. Desmentido, voltou atrás. Tudo isso ocorreu no setor de logística, durante a gestão do general Eduardo Pazuello, tido como um ais da logística. Ouve-se ao fundo o silêncio de Bolsonaro sobre a participação do deputado Ricardo Barros nos negócios do Ministério da Saúde. Nesta sexta-feira, o depoimento em que o bolsonarista Luiz Miranda disse ter ouvido do presidente da República a observação de que o seu líder na Câmara estava envolvido no rolo da Covaxin completará uma semana. Bolsonaro não desmentiu a informação. E Ricardo Barros continua na liderança do governo. Brasília vive dias surreais. Boa noite.